A CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo aí? Você escondeu? Olha lá Sabia que você estava aprontando alguma coisa aí Não vai filmar esse trem desse jeito É frito? É frito Ah, é aquele que você fez outra vez É Ficou emocionado? Já vai chegar 5 horas a energia 5 horas da tarde Já está dando 5 horas? A energia vai chegar Tudo bem? Então é assim Então virou barco E respeita mais essa construção Agora você vai Não é fria Não é fria Não é fria Deixa eu esconder o Deca Deixa eu esconder o Deca Olha a distância da panela Explodíssima É gostoso Mas é difícil A fazenda é do Iraque E é famoso É bolinho do Iraque Saiu o Saddam Hussein Usou na guerra lá Não, para fritar mesmo Para fritar perto dos caras Olha o que é que tem a gente Não, não tem isso aqui Não, não tem isso aqui E estava dentro do canhão Para poder acertar o povo A casa tem o povo Mas sabe o que era? Eles estavam na guerra Tudo com fome Aí ele enchia uma panela Ganhava lá no meio Na hora que o povo vinha abrir A panela começou a explodir Queimava todo mundo E Adelaide ficava enrolando o bolinho Não, a máquina já saia pronta Ai, meu Deus do céu Aí, eu aqui Ô, Creusa A Creusa, você também trabalhou no Iraque? A Adelaide trabalhou lá um tempo Ah, não, também não Olha, Creusa, aparece na fila Aprenda aí Aprenda da Ana do Iraque Aqui, ó Olha, olha lá, viu Depois de pronto ele ainda dá a tira Já pensou se alguém estava com ele na boca? A straightforward Estona Estoulus Ah, né Temeration Onde ele bateu Se agora assegou se eleva Com o medo Ah Já Vamos Ai, cara